Os primeiros técnicos do CENIPA, que é o órgão responsável dentro da Força Aérea Brasileira por fazer a investigação da queda do avião que caiu aqui em Vinhedo, acabaram de chegar no local da queda. O Metrópolis está aqui desde cedo, o comandante-geral da Polícia Militar também chegou aqui há pouco e disse que não há previsão para que as equipes que estão trabalhando nesse momento saiam daqui. A perícia deve ser iniciada dentro de alguns instantes, nesse momento há um resfriamento sendo feito no local onde caiu o avião e logo depois se começará o trabalho da perícia e a identificação dos corpos que devem ser encaminhados para o IML de Campinas. Há uma movimentação bem grande aqui na porta do condomínio, que foi justamente o local onde esse avião caiu na tarde dessa sexta-feira e movimentação de imprensa, de autoridades. O governador Tarcísio de Freitas é esperado aqui, assim como o governador do Paraná, já que esse avião saiu de Cascavel no Paraná e tinha como destino Guarulhos aqui em São Paulo.